Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário, olha só que grande arrancada, a defesa chegou forte em cima dele, o juiz marca pênalti, o juiz marca pênalti e ele está certo, lá vem cartão, amarela ou vermelho? É vermelho, não é expulso. O Bornemann ficou com 10 agora depois daquela expulsão, essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome.